Já pensou em fazer um curso técnico sem ter que sair da sua casa e ainda pelo Senac sem ter que pagar absolutamente nada? O Senac tá com as inscrições abertas agora pra diversos cursos técnicos no formato 100% EAD e 100% gratuitos também e podem ser o que você tava precisando pra dar uma guinada na sua carreira. As inscrições já vão encerrar, então bora lá conferir essas oportunidades. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal acompanhando esse tanto de coisa maneira que tá saindo agora em abril de cursos técnicos, de graduação online gratuita, pós-graduação online gratuita, oportunidade de trabalho home office, com cursos públicos que ninguém te mostra, muita coisa maneira, então já ativa o sininho pra você garantir que vai ser avisado e não vai perder nenhum desses vídeos. Então vamos lá, galera, o Senac com o programa de gratuidade tá ofertando muitas vagas pra diversos cursos técnicos EAD. Ou seja, vai cursar seu curso técnico sem sair de casa, sem pagar nada, com a qualidade de ensino do Senac. As inscrições vão até o dia 18 de abril, então corre pra garantir que você vai conseguir se inscrever. E os cursos que estão com as inscrições abertas agora são os seguintes. Técnico em administração, técnico em logística, técnico em meio ambiente, técnico em qualidade, técnico em recursos humanos e técnico em secretariado. Vou mostrar pra vocês agora mais detalhes desse processo seletivo, os editais dos cursos, como faz pra você se inscrever, e depois eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. Amigos, olhem só que show, que oportunidade maneira. Todo mundo, acho que é nacionalmente reconhecido que o Senac tem ótimos cursos técnicos, forma profissionais excelentes, e já imaginou você conseguir se formar num curso técnico aí do Senac sem pagar nada, gente? Ainda sem sair de casa no modelo aí completamente EAD? Então é a sua chance agora, tô no próprio site aqui do Senac EAD, o link tá na descrição pra quem se interessar. E eles estão com o programa Senac de gratuidade aberto agora, tá, galera? Os pré-requisitos aqui de cada curso estão disponíveis em cada curso, você dá uma olhadinha lá. O programa de gratuidade se destina a pessoas com renda familiar mensal que não ultrapasse dois salários mínimos, tá bom, gente? Então, o objetivo deles é selecionar essas pessoas pros cursos gratuitos. Nessa partezinha aqui tem todos os detalhes que você precisa saber sobre o PSG, o que você vai precisar mostrar, o que você vai precisar apresentar, qual o critério de seleção, então deem uma lida nessa partezinha aqui. Mas vamos aqui pros cursos que estão abertos, os cursos técnicos abertos agora no momento são técnico em administração, técnico em logística, técnico em meio ambiente, em qualidade, recursos humanos e em secretariado. Como vocês podem ver, as inscrições estão abertas, galera. Eu vou clicar aqui no técnico de administração pra mostrar mais detalhes pra vocês. Então, gente, clicando em cima do curso que te interessar, você consegue ver mais detalhes aqui sobre a inscrição. Então, ó, consegue ver o que você vai aprender, o período de inscrição, como eu falei aqui, até o dia 18 de abril, então corre, tá? Se você quiser, eles fazem até um passo a passo da inscrição, clica aqui que você vai conseguir ver certinho. A certificação que você vai ganhar, ó, a certificação mesmo de curso técnico em administração. Tem mais detalhes aqui num videozinho. Tem até o edital aqui também pra quem quiser saber mais detalhes. E aí, nos pré-requisitos, eles mostram aqui o público-alvo. Pra esse específico de administração, você tem que ter 16 anos completos no ato da matrícula, ter concluído ou estar cursando o segundo ano do ensino médio, ser estudante, trabalhador, empregado ou desempregado, e ter baixa renda. Eles enquadram aqui naquele esquema do PSG, que é o programa do Senac de gratuidade, como eu tinha falado anteriormente pra vocês. Quem tiver mais interesse, dá uma lida no edital, vale a pena também pra ter um pouquinho mais de noção. E o que vai aprender, tem o programa completo aqui do curso, todos os módulos que fazem parte do curso, quais serão os materiais didáticos usados. Pra se inscrever, muito tranquilo, clique em Inscreva-se. Esse botão grande aqui vai abrir aqui o portal acadêmico do Senac. Eles me recomendam aqui que você leia o edital antes de efetuar a sua inscrição. Então, leia o edital. Ó, esse é o edital, tem mais detalhes aqui. Como eu falei pra vocês, ó, 16 anos em geral, idade mínima. Só pro curso de secretariado que eles pedem 17 anos. Ter o ensino médio concluído ou estar no mínimo cursando o segundo ano, tá? Eles pedem isso daqui. É realmente EAD, tá, galerinha? Os cursos podem ter uma duração de 10 a 19 meses. As aulas vão começar no dia 23 de maio, tá, gente? É muito legal. Eles falam que você precisa também ter acesso a um computador com internet, tá? Pra conseguir participar dos cursos. E dá pra acessar também por dispositivos móveis. Então, se você não tiver o computador, mas conseguir fazer pelo celular, também dá pra fazer. Eles colocam aqui também as recomendações mínimas, as configurações pra conseguir assistir as aulas do celular. As inscrições, como eu falei, vão ser via internet. Gratuitas, tá? Até o dia 18 de abril. Eles recomendam antes ler esse edital que eu tô mostrando pra vocês agora. A inscrição é gratuita. Só serão aceitas as inscrições online. Uma vez que você se inscreve em um curso, você não pode trocar, tá bom? Então tem que escolher um só e ficar com ele. E a seleção vai ser considerando esses seguintes critérios. Seleção por estado, seleção por polo, por curso. Por fim, preenchendo todos esses requisitos aqui. Como eu falei, ó. O candidato só pode concorrer a uma vaga no curso e no polo escolhido. Então, escolhe um, tá, gente? Se você escolher mais de um curso e se inscrever em mais de um, você vai ser desclassificado. Então, muita atenção a isso aí. Escolhe o curso que mais te interessar e se inscreve nele, tá? Eles falam aqui dos resultados também, que vão ser divulgados no portal do site EAD do Senac. Falam também dos documentos que você vai precisar pra matrícula. Tem até um cronogramazinho aqui, ó. Com todas as etapas e as datas pra esse processo seletivo EAD. Então, antes de se inscreverem, deem uma olhadinha aqui no edital, como eu fiz. E aí, leu o edital? Começa aqui colocando seu CPF, verifique, pronto. Já começa a se inscrever nesse processo seletivo maneiríssimo. Pode te dar uma chance aí de dar uma guinada na sua carreira com um curso técnico oferecido pelo Senac. Gratuito, sem sair da sua casa. Então, meus amigos, se você gostou desse vídeo, se tem interesse em se inscrever em algum desses cursos, me conta aqui nos comentários. Eu tô doida pra saber qual que te interessou mais. Se você conhece alguém que também tá interessado em fazer um curso técnico, sem ter que pagar nada, sem ter que sair de casa, manda esse vídeo pra pessoa que eu tenho certeza que ela vai amar receber essa notícia. E, além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais e me deixa muito feliz também. Se você não é inscrito no canal, a hora é agora. Já se inscreve e deixa seu joinha pra você não perder conteúdos maneiríssimos assim como esses. E eu espero vocês amanhã no próximo vídeo, meus amigos. Até mais!